E olha, continuamos aqui no Zapata E senta e vem, bar mexicano Não tem como fugir Vem cá, Marcinho Bar mexicano Não pode fugir, né? Não pode, você vai tomar uma tequila muito caliente Vem cá, Marcinho, conta um pouquinho Para o pessoal de casa saber o que vai acontecer O que podem esperar do Zapata aqui no Batel O pessoal já procurava muito essas noites latinas lá no centro cívico Mas lá pelo espaço ser muito limitado A gente acabou pegando espaço maior Para fazer, na verdade, o que o público queria Dançar, bailar Olha, o Zapata centro cívico existe Está aberto o fuso normalmente Agora são dois Zapatas, né? Zapata em dose dupla E olha, o primeiro Zapata centro cívico E aqui o Zapata Marcinho, nós vamos dançar hoje aqui Ai, 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 arriba Então, se vem bar mexicano Vem na balada, tem festa Aproveite, Zapata mexicano Vamos lá E agora? E agora? E aí, chico Boa e aí, depois de quatro Fui, tchau Vamos lá Arriba! Arriba! Amado! Amado! Vamos! Inscartamos Eh, pasa! Uh, vai, vai, vai! Inscartamos Aproveite! É a inauguração, né? Parcinho, essa é a pegada dos zapatos. E agora tem que... Olha só, cara, não sei onde que eu tô. E olha, continuamos aqui no Zapata. E quando se fala, a inauguração, bebida da melhor qualidade, sempre a Dega Brasil, né, Zé? Mais uma vez, né, presente com o Marcinho aqui no Zapata. Já é parceiro nosso aí há um bom tempo, né, cê sabe disso. Junto do Roxinho e tudo. Tamo aí mais uma vez com ele, né? Acreditamos bastante no trabalho dele aí e nessa nova ideia aqui. É muito bacana porque o Valdomiro, cara, trouxe uma qualidade que o Paraná precisava da distribuição de bebidas quentes com uma estrutura maravilhosa, a Dega Brasil. Zé, isso é muito bom pra Curitiba, né? Cara, isso aí, a Dega Brasil é uma casa do Paraná, né? Cresceu aqui dentro, começou na Portinha, em Maringá. E hoje é o que é, graças ao trabalho, a dedicação forte do Valdomiro, que cê sabe, é um homem sério, vira e mexe até com nós na balada aí, né? Mas o homem, o negócio dele é trabalhar sério mesmo. É verdade, Valdomiro, saudades de você. Apareça, né, cara? Chefe, tamo na balada, hein? Trabalhando, fica ligado. Vamos mostrar um pouco mais. Tem Zapata, vai lá, na balada. E olha, continuamos aqui no Zapata. Festa boa. Vem cá. Maurício, o que você achou dessa pegada latina? Zapata mexe no bar. Maravilhosa. Essa pegada é maravilhosa. É única na cidade. Vem cá. Renata, tá aqui também? Tô vendo que já começaram a ensaiar alguns passinhos. Tá fácil a música? Tá, tá facinho. Fácil aprender? Fácil. Pra quem dança frevo, dançar uma musiquinha tchá-tchá-tchá? Qualquer coisa. Tá bom demais. Então tá certo. Fica ligado, vou circular um pouco mais. Tem festa, Zapata, Bechambar. Vamos lá, vamos na balada. Fui desafiado. Vou ficar na cadeirinha aqui no centro com a Maria Tereza. Mais uma tequila. Vamos lá? Pra segunda. Ele já foi buscando tequila pra ele. Ele vai tomar junto. O que a senhora tá achando aqui no Zapata? Ah, o Zapata é sensacional. Eu não perco um sábado. E a tequila é ótima. Vamos lá, tequila. De novo. Vai. Agora você vai falar. Arriba, abarro, centro, adentro. Arriba, abarro, centro, adentro. Arriba, abarro, centro, adentro. Arriba, abarro, 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 centro, adentro. Esse é o próximo. Pega, cara. Vem para o Zapata. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.